Hoje, pessoal, nós estamos aqui com a Melissa e nós iremos fazer... Que? Ma? Massinha? Fala, massinha. Massinha! Massinha. Nós iremos precisar de duas xícaras dessa aqui, de farinha de trigo, pessoal. Farinha de trigo. Vamos precisar de meia xícara de sal. Vamos colocar aqui, vamos mexer o sal bem mexidinho aqui. Mexe, Melissa, mexe o sal aí. Vamos precisar de meio copo de óleo de soja, óleo vegetal. Já está derramando, né, menina? E vamos precisar de cerca de meio copo a um copo de água morna. Vamos pegar ali. Vamos fazer a massinha. Mexe, tem que mexer bem. Mexe. Opa! É assim mesmo, tem que aprender. Né? Vamos pegar aqui. Vamos colocar mais ingredientes, né, Melissa? Depois o vovó vai brigar com o vovô e com a Melissa, né? Aqui, ó. Mexer bem. Vamos colocar agora o óleo. Fala óleo. Aqui, ó. Olha aqui. Colocamos o óleo. Vamos mexer novamente. Mexer bem. Depois a gente vai colorir, né, Melissa? Mexe. Mexe aqui com a mãozinha. Mexe. Vamos colocar a água ao ponto. Água morna, pessoal. Eita, vovó, vai brigar com nós, hein? Vamos mexer, mexer, mexer. Tem que aproveitar a fase da criança, né? Vamos pegar uma colherinha pra ela, uma pra mim. Senão, não vamos sair desse vídeo, né? Vamos ver. Vamos mexendo. Olha aqui na massinha. Massinha, pessoal. Tá vendo? Deixa eu te ajudar. E aqui, pessoal, a gente vai colocar na mão também. Se a massinha ficar um pouco mole, a gente coloca mais farinha. Se a massinha ficar dura, a gente coloca mais água. E ela tem que ficar assim, ó, desgrudando as nossas mãos. Vamos fazer massinha. Isso aqui é ótimo pra criança. Mexe, mexe com a mãozinha aqui. Põe a mãozinha aqui, ó. Mãozinha aqui, aperta. A mão. Vai com a mãozinha agora. Aqui, ó. Mão, ó. Isso. Tem que pegar na massinha também, ó. Ela tem que ficar desgrudando das mãos. Vamos mexer bem. Amassar bem. Mexe, Melissa. Tem que ir aprendendo. Ó. Até ficar uma massinha bem lisinha. Então, vamos lembrar dos ingredientes. E força! Tá gostando, ó. Duas xícaras de farinha de trigo. Meia xícara de sal. 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 Meio copo de óleo. E a água, nós usamos aqui um quarto do copo de água. Morro. 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 Colocar o xiquinho também, né? Para colorir. Colorir. Colorir, né? Dá um beijo para o pessoal. Eita, beijo. O bom, pessoal, que não é tóxico aqui. Se a criança colocar na boca, não vai ter nenhum problema, porque não é tóxico. 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 Ó, vamos dividir em quatro partes. E nós vamos colorir essa massa. Vamos fazer aqui uma massinha. Massinha. Vamos fazer uma aqui verde. Vamos pingar uma gotinha verde aqui. E para ti? Gotinha. Gotinha. Opa! Verde. É verde? Cadê? Aqui, ó. Verde. E vamos mexendo. Isso, ela quer mexer com a pazinha, né? Vamos mexer com a mãozinha. Mexe com a mãozinha, assim, ó. Ó. Vamos mexer até colorir a massa. O sal ajuda a conservar a massinha. Então, você. Então, mexe. Enquanto isso, eu vou colocar agora um pouquinho de corante. Vou colocar o quisuco. O quisuco, um pouquinho de suco roxinho. Roxo. Fala, roxo. Roxo. Vamos colocar aqui. E é cheiroso, né? Que fica. Cheiroso. Massa, massinha. Massa. Vamos ver como vai ficar a massinha da Melissa. Ela gosta de amassar com a pazinha, né, Melissa? Ô, pessoal. Dá um beijinho. Já dá, olha, um beijinho. Olha que celoso. Então, essa massinha aqui está ficando roxinha. Devido ao nosso corante roxo. O que é roxo? Roxo. Roxo. Ó, ficou a massinha meia roxinha, lilaizinha. Você gosta de brincar de massinha? Roxinha. Ó, daqui está roxinha. Vamos colocar um pouco mais de corante nela. De suco. Para ficar roxinha. A daqui é verde, né, Melissa? Vamos colocar um pouquinho mais de corante. Verde. As crianças amam brincar de massinha. Uau! Mais um pouquinho de verde, vamos? Mais uma gotinha verde, vamos aqui, ó. Vamos ficar bem verdinho. Vamos mexer assim, ó. Ó. Toma, toma, toma. Toma, 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 posti. Massinha verde, pessoal. Vamos fazer uma massinha agora. Com corante de frango. Se você estiver de framboesa, você pode colocar de framboesa. Vai ficar também. Com cor de framboesa. Toma, roxinho. Toma, a massinha é toda sua. E assim, pessoal, a gente vai colocando os corantes da cor que a gente quer. Se você não tem o corante, você pode colocar o suco em pó. O suquinho, pode ser da marca que você tiver aí. E vai ficando assim, depois só os nenenzinhos. Você pode colocar dentro de potinhos plástico e armazenar aí na sua casa. Você gostou de brincar de massinha? Vai caindo. Gostou? Gostou. Gostou? Gostou. Gostou, né? E assim a gente vai fazendo com as massinhas, ó. Esse aqui é o de morango. Tem que amassar bem que ela vai dissolvendo. Isso, brinca de massinha, brinca. E quanto mais a gente amassa, ela vai pegando mais liga. Fica ótima para trabalhar com ela. Então, pessoal, a Melissinha está amando. Vamos colocar aqui, Melissa, dentro de uma bandeja, a nossa massinha. Se você achar que a massinha está com a cor bem fraquinha, você pode fazer com o corante alimentício. Nós fizemos essa aqui com o suco em pó. Olha, o rosa, verde, roxinho e o amarelo. Porque ele fica com? Roche. Verde. Roxo. Eita, menina. Binga, com as massinhas. Que coisa deliciosa. Dá um beijo, pessoal. Até o nosso próximo vídeo. Beijo. Fala, joinha, Melissa. Joinha, beijo. Beijo, pessoal. Até o próximo. Até o próximo. Fala. Um abraço a todos que têm curtido esse vídeo. Meu momentinho com a Melissa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.